Vamos lá, vamos continuar aqui com os vídeos, fire com as 6, 30 minutinhos por vídeo, cara. Vamos lá, vamos continuar com as testes principais aqui. Sair do que, gente, de lá, moral. Agora, onde é a festa? Sair, hein? Bora pra festa, que isso, cara. Bora pra festa, bora pra festa. Tô memorando, cara. A aranha ali tá como, a senhorinha tá como, velho. Que isso. Lá, 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 lá. Opa, sim. Você parece confiante. Precisamos ser. Temos que vencer o destino. Isso sim é. Nós vamos vencer. Viva a libertar, cara. Viva a libertar, cara. Vamos lá. Agora, eu vou pra onde, velho? Eu vou sair do QG, eles tão comemorando e tal, aquilo tudo, né? Próximo é aqui, ó. Bicho. A próxima é lá, velho. Essa cidade, então, tá liberta. Eu acho, né? Eu acho, né? Acho que essa cidade aqui tá liberta, então. Eu não sei se mudou a cor dela. Não tô nada, é a mesma coisa. Morreu. Morreu. Essa região aqui tá liberta, né? Mas tem um pessoal ainda do castigo que deve falar não por aqui. Deixa eu... Vou pra esse canto aqui, então, velho. Vou pra cá. Eu só queria, cara, ir de avião, velho. Mas não vai dar, velho. Tem uma operação aqui, tem uma operação aqui, cara. Tá bom, vem pra cá. Não tem muito o que ficar vendo. Vou pra lá mesmo, daquela operação pulo pra outra. Se eu não me engano, a operação é o que faz parte da história principal. Eu acho que é isso. Depois eu pego a informação com ela lá. Eu achei que eu saindo do QG de lá, moral. Aí eu... Já ia pra outra cast, cara. Prota missãozinha que já ia em seguida. Eu achei que eu fosse ter que andar tanto, mano. Onde é que ela dá muito pra chegar lá, cara? Eu tô subindo um ponto alto aqui e pular, cara. E planando. Parece alto. Não, vou planar um pouco, mas... Não tanto, né? Vou andar um pouquinho só. Não, não. O que é essa? Caraca, o cachorro gritando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele planando em terceira pessoa Não sei se você já reparou, mas no Farquay O teu personagem quando voa Ele não tem sombra dele, só das asas Queria ver como é que é Ele tá aqui dentro Olha que horroroso Olha Esta é a Rádio Libertar Marquesa bloqueou a internet Então assumimos o rádio Para dar uma voz a Libertar Mas a velharia da rede de Yara Tá fodendo comigo É de, sei lá, 1993 As redes de antenas vermelhas enviam o sinal Mas a maioria tá quebrada Ou apontando pro lado errado Rotulei todas as coisas quebradas Conserta e gira pra mim, por favor Pelo sonho Já te disse que te adoro, Dunning Não A gente já rotulou tudo que tá quebrado Caraca, lute pra caramba os negócios, cara Deixa eu ver Olha isso, cara Ah, mano Tem o que fazer, né Fazer o que é E ele fica pra cá Eu vou nem marcar, mano Eu vou andando mesmo Porque é mais rápido Do que de carro Eu acho que pra ir cortando um caminho Por aqui, né Esse supremo bem que podia fazer o voar, né Caraca, eu já pensou, mano Supremo é tipo jetpack Caraca Ali de cima eu já posso pular pro outro canto, cara Dá pra ir planando Achei de inimigo aqui, mas tranquilo Acabou, acabou 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 A antena tá ligada Faltam duas Passo, cara Passo pra caramba Entrando nesses lugares aqui, cara Tirou metade a dificuldade do jogo, né Mas não... É mais difícil que isso, não Vou pular daqui, cara Vou levar plano Que isso? Vou levar plano Alguém É assim Acabou Acho que os Oluas tão me protegendo Ah não, velho Ah não, mano E por que não respeita ele? Era uma mulher minha Mierda Isso que é gambiarra Tá bom, bicho O que você marcou? Bicho Tô nos apartamentos Ah, esse lugar aí é pura gambiarra Eles roubam da rede pra viver Mas um dos painéis de controle deles flitou Isso tá cortando a energia de uma das minhas antenas Sobe naquele telhado e procura, por favor Segue a minha pichação azul até a sala de controle lá em cima Tá trancada Mas não é isso que vai te impedir, né? Nunca, bicho Isso aí, porra A Rádio Libertar vai iluminar Yara com a verdade Que isso, cara? Sobe, velho Tá, sobe aqui, vai Sem energia Melhor conferir a fiação lá em cima Energia? Sério? Que fiação, cara Tô lá em cima da antena? Peraí, energia vem da onde? Eu já vi Eu já vi daqui de dentro Eu vou até trancar a porta, cara Como é que eu vou entrar? Ah, aqui, ó Não, né, aqui não O que é essa aqui, velho? Dá pra entrar aqui também Vou mandar um RPG aqui nessa porta, mano Peraí, peraí Peraí Essa porta aqui é... não é de madeira não, mano Impossível, velho, caraca, mano Não tem chave aqui, velho Não tem chave aqui, velho Pra poder pelo menos subir aqui em cima, né, cara? Subiu Tá A energia vem daqui de dentro Deixa eu dar uma olhada aqui Deve ter alguma coisa aqui que eu não tô vendo, velho A última vez tinha uma janelinha dessa daqui Eu não dei bola E quando eu fui ver pela janela eu podia acertar um cadeado Ali, ó, falei... mesma coisa, velho Foi só falar, velho Mesma coisa do... A falha tá ali A falha aí, ó Vou arrumar isso aqui, velho Esperança Se prepara pra Rádio Libertá Mais uma e a Rádio Libertá ganha vida Vou apostar outra pra lá Ó, vamo, né? Me toquei, cara Tipo... Tá com as seis? É uma... é uma ditadura, né? Não tem, cara Rádio Não tem internet Não tem nada Eu tô tendo que... E ajeitar isso aí pro pessoal, velho Tô ajeitando a rádio Então... E com essa aqui eu vou dar Rádio pra todo mundo do... Caraca, velho Oh, meu Deus Não vem não, não vem não, cara Na moral, velho Ai, porra Ah, demônio Caraca Eu sabia que... Deu até uma praga aqui, né? Duas galinhas, velho Isso! Ó, tu veio de onde, velho? Do nada, do nada aparece o cara aqui, velho Batei duas galinhas aí, hein? Me desculpa não, cara Deu nada, me atacou Fiquei atacado pro galo, o mínimo que eu posso fazer aqui é... É até um cavalo, né? Muito bom Qual é o自己 quer~~~ O que é que pode cair, velho? Não! O carro vem em cima de mim, velho Tá com a escasa... Que tapa, cara Pedrebro Se suicida Carro se joga em cima de você Pra cima,為什麼 ...nos na cimentação O que é? Se ela vier me pegar, tu me protege as minhas bolas, tá? Tá, a marca do bicho. Meu Deus, é. O cara nem usa, velho. Não tem uma arca aqui em cima, não, né, cara? O arca é um bicho nojento, velho, no Frank Lair, mano. O controle deve ficar no topo da torre. Cara, nem passou pela minha cabeça que eu ia subir uma torre dessas aqui no Frank Lair, mano. Não passou, velho. Masa a cara que sui, tem man, que ela tem um bicho. Tô, tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Picho! Alô? Ah, pinga. Tira, desfila. Querida Isso, machucar aqui pra quê? O que eu tô falando, cara? Os caras se jogam em cima, mano. Quando eu ver os pedestres suicida também, cara. Vai de boa, se não dá no centro, vai lá e corre pra frente do carro. Galinha, então. Toda hora aparece uma galinha na pista, cara. Você vai com essa região aqui, não teve? Você é o que era mesmo? Que come? Vos maldita. Vou foder esses bloqueadores. Eu tô vendo coisas. O que é isso? Cara, alguma coisa aqui tá tirando FPS pra caramba. Tá tirando os churis de sacanagem, né? Chega aqui logo, velho. Olha a torre aí. Tenho que subir na torre. Como é que eu vou subir aqui, cara? Cara, FPS tá chorando aqui, velho. Que porra é essa, velho. É sério? Caraca. É alguma coisa aqui. Acho que é essa antena, velho. Eu vim pra essa antena aqui e o FPS cai muito. Caraca, mano. Tô rodando o jogo a 30 frames, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. De 60 caiu pra 30. 27. Que porra é essa, velho? Eu tenho que ligar o amplificador. Meu Deus, velho. Sai logo desse ponto aqui, velho. O PC vai derreter. Pinga! O que é isso? Tá ligado? Ah, tá melhor de nada. Olá, Yara. Bem-vindo à Rádio Utilidade. Uma nova estação de atividade. 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 Nada de atividade. Cuidado ali, velho. Sai fora. Ah, voltar pro objetivo ou a missão me fracassar, tá certo? Não, não dá pra ficar lá não, velho. Ouvir, é das antigas, mas tá foda, bicho. Ih, a Thalia vai adorar. O Paolo vai ficar putaço. Você já contou pra Clara? Ainda não, tô falando com você. Curte o momento, bicho. Eu tenho força. Tomar no cú, Maria. Castilho vai ter que engolir a Rádio Libertá. Nossa música. A mensagem da Libertá. Vitória da liberdade de expressão. Viva a Libertá. Aí sim, bicho. Viva a Libertá. Meu Deus, velho. Que que é isso, cara? Aquele ponto ali é muito mal otimizado, cara. Pô, de 60 FPS tá aqui, caiu pra 25, velho. Não dá, mano. Tá muito ruim. Tá, deixa eu dar uma olhada pra onde que eu vou agora. Não tem nenhuma ativa daqui, né? Se lá, moral, não tem nenhuma ativa. Bom, tem aqui, né? Operação. Bom, vim pra cá. Daquele posto avançado, eu vou pra próxima missão. Vai ser isso. Que que é isso, cara? Isso aqui tá uma zona. Porra. Tem no chão aí, não? Olha o carrinho. Aí, eu tenho umas informações. Vamos fazer umas conversas. Compresta, tô com pressa. De tempo. Que que é isso, senhor? Que isso? O cara atropelou meu cachorro, velho. Aguenta aí, velho. Aguenta aí, que tem tempo. Tem tempo ainda. Eu já falei que esse carro que eu tô é horrível? Pensa no carro com a direção ruim, mano. Tá morto, né? Vambora. Na moral, velho. O cara atropelou o Chorice e como? Foi embora. Caraca, bicho cavalo, mano. Te ligo quando chegar lá. Caraca, bicho tá grossa, hein? Que que isso, velho. Pela pista não vai prestar, não, velho. Demorar muito. É melhor ir andando, cara, do que... E de GPS, mano. Nem arma eu tenho também. Poxa. Tem umas coisas boas aqui. Pois é. Não tem bala, né? Por isso foi abatido com o Chorice. Por isso foi abatido com o novo, velho. Por que abateu o Chorice dessa vez? Caraca, mano. Caraca, mano. Outra missãozinha maneira, uma do lado da outra. Essa daqui é porque essa daqui é a principal, né? Tá ali, ó. Tô no zoológico. Bom, eu tô numa batidora. Aquele brinquedo giratório. Tá bom. Vou te achar. Ah, aqui. Tá ali, ó. Vai rolar acidente aqui, esse negócio de irá, velho. Como é que tu subiu aí, velho? Ah. Já vi um acidente de umas pessoas voando um brinquedo desse aqui, cara. Não tá legal, não. Maravilha, minha missão, hein? Anda. O Castilho tá repetindo a história. A minha história. Yara foi construída por escravos e agora viveram também. El Presidente é afro-yarense. E não percebe a ironia dessa merda. Ele tem pessoas inocentes lá embaixo. Gente do nosso show. A gente fez um em esperança. Rolou tumulto e a ministra de propaganda fiada, Maria Marquesa, cortou a gente de tudo. Me trancou na academia, a yaranista, e tentou fritar meu cérebro. Mas eu tive sorte. O Paolo que me soltou. Falou pra eu esquecer, mas não dá. Tem gente presa lá. Em jaulas. Dormindo em cima da própria merda. Eu não tenho habilidades pra libertar eles. Mas você tem. Salva eles. Eu vou ficar aqui, de vigia. Preciso ir rápido, senão pessoas vão morrer. Ah, pô. Tudo que eu tô aqui não morreu? Eu vou aguentar mais cinco minutinhos, né? Caraca, velho. Quase que eu alerto todo mundo, velho. Era pra eu ter conseguido entrar, hein? Opa! Esse túnel aqui, hein? Não tem jacaré aí dentro, não, né? Não tem nenhum jacaré aqui, não, né? Olha lá, hein? É, abre o olho, velho, abre o olho, velho. Hora de libertar essas pessoas. Não tem ninguém aqui, cara. Que isso, cara? Aqui, se agredindo um cidadão de bem ali, velho. Você, e tira daqui. Cuenta aí, cara. Cuenta aí. Adios, reforços. Fugam rápido e tão contento que me encontrate. O que foi isso? Tô cheio de malas, os negócios dos caras aqui, cara. Vamos focar e matar a liberdade. Terroristas, ameaçam tudo o que nós amamos. Mierda. 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 Pessoal, é tão bom, é assim, o momento, afuera. O que é 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 o que é? Cara, deu um clarão pra lá, hein? O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? O que foi aquilo? Mataram até uma cabra, mano. Mataram até um jacaré, velho. Vem, cara, cuidado. O que foi, pelo menos? Pensei a ter visto uma pessoa andando aqui dentro... O que é isso? Um cavalo? Porra, choro, sai fora. Porra, choro, sai fora. Porra, choro, sai fora. O que é isso? O que é que ele tá atirando, velho? Pô, sério? Ela tá... Eles tão correndo pro cara, velho. Chaves, mas primeiro eu vou libertar todo mundo. Para que não tem. E aí, meu querido? Pô, guardão, viu? Como é que eu vou achar os outros? Ah, tem gente pra cá. Falta três. E aí, meu querido? Tu já tava, né? Ali não tem ninguém. O cara que tá ali perto. O que é isso? Certo e perigoso demais. Seguir aqui, velho. Ah, é um tigre, velho. Tá de sacanagem, mano. Tá de boa, tá manzinho, né, pô? Vai na rada, pô. Um bicho manzinho desse aqui, velho. Que isso, cara. Será que ele me viu? Acho que ele nem me viu, velho. Eu não fiz nada. Ah, vou matar esse tigre, não, velho. Pode ficar tudo bem. Por que ele não faz nada, velho? É assim mesmo? É isso aí, Ubisoft. É da Ubisoft, né? É Ubisoft, cara. Bicho, tá com o mais, tá bugado, cara. Tá bugadinho, hein, né? Tá bugadinho, hein, né? Aí. Sacanagem, velho. Agora tu vem, seu puto. Pega ele, Chorizo. Pega ele. Pega ele, Chorizo. Chorizo, pode ir. Pode ir, Chorizo. Vamos lá, velho. Vai fora. Deixa ele aí, não fiz nada, não. O problema todo... Chorizo, fica aqui, Chorizo. Vem pra cá, Chorizo. Eu tô achando que esse tigre vai vir quando eu abrir essa porta aqui, cara. Então... Eu vou fazer um negócio aqui, velho. Pronto. Pra cá ele não vem. Tá liberto, pessoal. Tão liberto. Ó, puja, gentileza. Ninguém passe na frente da mina porque pra lá tem um tigre e a mina dá a virada pra lá. Não, não vai disso, não, velho. E agora precisa ver o que eles fazem e entender por que precisamos agir. Tem câmeras de segurança por todo canto. Algumas imagens valem mais do que mil malatas. Olha, velho. Aí sim, Dani. Transmitindo as imagens. O Bicho vai saber como espalhar isso pro máximo de pessoas possível. Vou procurar a sala de controle. Lamento, meu querido. Pô, velho. Tá de sacanagem. O download ainda não acabou. Volta pra fuder. Precisamos daquele vídeo. Ih, eu vou ficar aqui dentro. Sai não, filho. Tô de boa. Tô de boa. Chorizo 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 Acone, anda logo Nanter Chorizo Especie ㅎㅎ Chorro Chorizo Pronto! Não, 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 não. O que é isso? Tá boa, né? Thalia, tá tudo limpo aqui. Consegui as filmagens. Agora entendi por que a Clara gosta de você. A Maria não vai conseguir se livrar dessa. Relaxa, a Libertar vai levar parte do crédito. Só faz a sua parte, Thalia. Tá, me encontra naquela estátua de merda do an... No portão da frente. Essa aqui? Ah, eu já cheguei na estátua sem querer, velho. Tá de sacanagem, velho. Thalia, cadê você, porra? Olha, é a porra da zebra do Anton. Isso é só um cavalo pintado. Sim, mas ele vai me deixar famoso. Tira a foto. Isso, velho. Vai logo. Tira a porra da foto. Não se mexe. Se mexe de novo pra você ver. Vai. Eu levo jeito com animais. Ah, ela não ia atirar no cavalo, né, cara, porra. É pesado isso aí. Deixa eu ver essa estatuazinha aqui, hein. Vamos explodir ela. Que louco. Tá, me encontra naquela estátua de merda do Anton no portão da frente. Que louco. Que louco. Você vai ver. Confia, Dani. Confia. Dani, precisamos conversar. É sobre o castilho. E a liberdade. E tudo mais. Tá, Clara. Fala. Não, assim não. Me encontra na escola dos perdidos de esperança. Tá. Acho que você conhece o lugar. É. Pode-se dizer que sim. A caminho. Dani, só não leva ninguém. Nem o Juan. Isso é entre nós. O Juan seria o último a pessoa que eu fosse levar, cara. Seria o último ali, cara. Confio naquele cara, mas não. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.